E aí Murila Azevedo, é de noite e de dia Vai solto lançamento, claro que é putaria Me vou te der, te derbola na minha frente Me vou me varrar gostoso e insaliente Desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Tá gostoso, deliciou Tá gostoso, delicioso Sarrou na minha frente, agora vá no bonde todo Sarra no grau que eu sei que tu gosta Sarra no grau que eu sei que tu gosta Te pego de frente, te pego de lado Mão no joelho, te pego de costa Pego de frente, pego de lado Mão no joelho, te pego de costa É o Didi que tá mandando Eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de costa Do jeito que tu quiser Te pego de frente, de lado, de costa Do jeito que tu quiser Mão no joelho, te pego de플 Howl é bom? Te pego de frente, de lado, de costa Farmar gostoso e saliente Desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Desce e sobe, sobe e desce do jeito bem diferente Tá gostoso, delicioso, tá gostoso, delicioso Sarrou na minha frente, agora vá no bonde todo Sarra no grau que eu sei que tu gosta Sarra no grau que eu sei que tu gosta Te pego de frente, te pego de lado Mão no joelho, te pego de costa Pego de frente, te pego de lado Mão no joelho, te pego de costa É o Didi que tá mandando, eu vou te falar qual é Te pego de frente, de lado, de costa Do jeito que tu quiser Te pego de frente, de lado, de costa Do jeito que tu quiser Vai, 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 vai Tchau.